Vou entrar na desgarrada Vou entrar na desgarrada Como andas, oh companheiro? Como andas, oh companheiro? Vamos cantar duas cantigas Hoje começo em primeiro Vamos lá, oh meu parceiro Vamos lá, oh meu parceiro Eu vou me apresentar Eu vou me apresentar Sou a Cláudia Pereira Hoje venho aqui cantar Isto hoje vai escaldar Isto hoje vai escaldar Oh bebê minha menina Oh bebê minha menina Vamos ver se tens pedalada Para o as da concertina Faço a quadra e faço a rima Faço a quadra e faço a rima Vamos tirar a prova dos nove Vamos tirar a prova dos nove Vamos ver quem toca mais Que aqui tudo se comprove Olha que isto me move Olha que isto me move Seja visto a olho nu Seja visto a olho nu Dedinhos ai como estes Tocam melhor do que tu Tens cara de gabiru Tens cara de gabiru De ti eu não tenho medo De ti eu não tenho medo Pedale não deves ter Que eu comecei bem cedo Faço de ti um brinquedo Faço de ti um brinquedo Até gosto do talento E até gosto do talento Já não sei o que dizer Já estou sem argumento É muito conhecimento É muito conhecimento Tenho-me vindo a perceber Tenho-me vindo a perceber Se tu cares na minha gaita Ficas logo a ferver Venho aqui para resolver Venho aqui para resolver Ando sempre de gaita ao peito Ando sempre de gaita ao peito É tudo na brincadeira Sempre com grande respeito E eu levo tudo a eito E eu levo tudo a eito Digo isto sempre a cantar Digo isto sempre a cantar Foi um prazer estar aqui Não poderia faltar A cantar nos divertimos A cantar nos divertimos Foi com enorme alegria Foi com enorme alegria Com uma menina tão linda Falhar é que eu não poderia É com grande euforia É com grande euforia Que termina na minha mão Que termina na minha mão Obrigado minha Cláudia Um beijo do coração E a nossa Around Que termina na minha mão Que termina na minha mão Que termina na minha mão Que Does tivad Que termina na minha mão Cerrado de... Quanto é que talvez tivad nenhuma